Fala galera, quem fala é? Leonardo Gamer com mais um vídeo aqui pra vocês E... Espera, calma... Espera, calma aí, eu já vou voltar Galera, eu voltei e... Galera, ó, vou fazer um vídeo aqui de Sonic Sonic... The Red Jog... The Red Jog... Eu não sei falar assim The Red Jog... The Red Jog 2 Foi mal, gente, é que eu não... Desculpa, é que eu não sou muito fã de... De Sonic, tá? Mas, ó, vou ser... Eu vou ser só com o Sonic, o normal Tá? Cega! Galera, esse aqui é meu primeiro vídeo, então Se inscreva no canal, né? Que todo mundo fala, inscreva no canal, deixem Bastante like Pra eu trazer novos vídeos Eu já vou até uma série de Sonic Ai, meu Deus Sai, eu preciso de um... Ah, não, eu perdi todos os anéis Galera, eu sei que, ó Eu sei que alguns... Algo que... Tem... Que eu vi vídeos De... De Sonic e The Red Jog 2 Que eu preciso de 50, se não me engano De... De moeda, né? Pra eu... Eu vou fazer um... Tipo, uma faz secreta De um anel gigante Peguei Peguei Eu vou fazer isso aqui Por causa que eu tenho muito medo Caraca, mas que é isso? Mas que é isso, meu? Que rapidez é essa? O bônus Ai, entrei em bônus Eu nem sabia que tinha bônus Eu só vi uma coisa ali Nossa, é muito difícil de controlar É muito difícil de controlar o boneco É muito difícil de controlar o boneco, né? É muito difícil Go Muito difícil 70 rings, então Mas que é isso, meu? É muito É muito... Ai, meu Deus Eu errei Agora que eu pego Mais um Peguei Peguei todos Tô pegando até mais Cool, cool, cool Agora foi cool, né? Cool Agora com 130 Ai, que merda Eu não vou conseguir fazer isso nunca Nunca eu vou conseguir fazer 130 Uma enfermada Ai, é muito Galera, só acho que eu vou conseguir fazer 130 É um É um 60 Eu preciso de umas As moedas aqui É, somos umas Perdi no último Galera, eu fiquei muito chateado Eu não acredito Desculpa por não falar muito Porque esse é o meu primeiro vídeo Eu fiquei muito chateado Eu perdi todo Nossa Eu vou começar de novo Eu não quero Eu vou iniciar esse negócio Eu perdi todos meus anéis Eu vou iniciar esse negócio Galera, desculpa Eu perdi todos meus anéis E eu quero muito Eu tô, tipo Eu tô muito Eu tô muito afim de pegar Sabe o que? Ai, eu perdi Meu Deus Desgraçado Desculpa Mas eu quero muito fazer O que que aconteceu? Eu não sei O que aconteceu? Eu não sei Meu Deus Caraca Galera, só eu sei que, ó Eu preciso só de De Oh, meu Deus Sai daqui, desculpa Você também Sai daqui E o galera Eu também sei Eu também sei que Eu cheguei um pouquinho de jogo Então tem uma Tem uma fase que é Tipo, bastante difícil pra mim Eu acabei de perder uma coisa Eu tenho que pegar Que negócio tava aqui Que eu nem sabia Que tinha Nossa, corre Isso aqui não tem, né Acabou Meu Deus Nossa, cara Vota, volta, volta Eu meti uma coisa aqui também, né Nossa, dez Vai Galera, eu já joguei um pouquinho isso aqui Então Alguns comendo vocês, tá Meu Deus Meu Deus Eu caí numa última Que fim Esse aqui tem Esse aqui eu não vou perder Não vou perder Esse aqui Esse aqui eu tenho que ganhar Por favor Eu preciso ganhar 30, né E vai ficar aqui no meio E o olho Tem lá Cabelo, é Por acaso E é terminais, tá Cool Se tem terrinhos, tá bom Segui ninguém sabia Que eu ia querer Que era pra ter esse igual Meu Deus Não Mentira E tudo Que agora é 130 Aqui 130 Agora tem que pegar bastante Vai ter um aqui no meio, né E outro do lado Nossa Nossa, tem que pegar Muita moda Muita moda Ele vai não for Me distrair, velho Aê, consegui Consegui Iupi Consegui, mano Peguei Eu peguei 130 Chá Esmeralda Primeira esmeralda E ainda Esmeralda do caos Eu acho que Eu acho que Primeira esmeralda não, né Sei lá Porque eu Porque Ai Ai, meu Deus Gente, ó Nossa, é muito difícil Ele subir Aqui vai ter alguma coisa Não Aqui tem coisa Pra cá Vai pelos anéis Embaixo tem coisa, né Tem coisa Mas eu não sei como brado Não sei, né Eu não sei É Começar aqui Oxi Esse aqui eu tenho que pegar Nossa, então eu pego as emeraldas Pro lá, não sabia, não Oxi, eu pensei que é No Sonic 1, só Galera, ó Eu terminei a primeira fase, galera O vídeo vai ficando por aqui com as aqui, ó Por causa que o vídeo Senão o vídeo vai ficar muito longo, né, galera E amanhã, ó Amanhã eu trago mais Vou continuar o vídeo aqui, né, mas Ó, 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 eu vou continuar um pouquinho Ai, eu levei um Que que eu fiz Só me pôr um negócio, que isso Que isso Isso é muito ruim, mano Os conteúdos aqui é muito ruim Impossível Que isso Eu vou iniciar aqui Que deu tudo Tudo errado Tudo errado Galera, eu vou fazer Algumas coisinhas off, tá Então, ó Tchau, tá Calma aí Tchau, galera Esse aqui foi o meu primeiro vídeo Por favor, deixa muito like O vídeo foi até curto, foi Eu não quero que seja muito assim Grande, tá Então, galera Tchau E também Deixem-se like Tchau Tchau